O lúpulo é uma planta utilizada na fabricação de cervejas, também nas cervejas artesanais. E até bem pouco tempo atrás, as cervejarias brasileiras precisavam importar o lúpulo, o ingrediente de países como a Alemanha. Hoje o cenário está mudando e os produtores nacionais têm começado a cultivar o lúpulo e aproveitar esse mercado crescente. O lúpulo é uma das principais matérias-primas utilizadas na produção de cerveja. Sendo responsável pelo aroma, amargor e sabor, características apreciadas na bebida. A produção de lúpulo em larga escala no Brasil é recente, porém já demonstra grande potencial. Isso se deve, principalmente, ao aumento da demanda para a fabricação de cervejas artesanais, mercado que vem crescendo no Brasil. 2023 foi um ano de muitos avanços para a cultura do lúpulo no Brasil. Podemos destacar, em relação à produção, segundo os dados que foram levantados pelo Mapa do Lúpulo Brasileiro, que é a pesquisa anual realizada pela Prolúpulo junto a produtores de todo o Brasil. Podemos apurar aí uma expansão de área cultivada da ordem de 133% e um aumento de volume de produção de 203%. O Brasil é o terceiro maior fabricante de cerveja do mundo. O setor conta com mais de 1.700 cervejarias no país, representa 2% do PIB e emprega mais de 2 milhões de brasileiros, de acordo com dados do Anuário da Cerveja, publicado pelo Ministério da Agricultura em 2023. O cultivo de lúpulo proporciona um bom retorno de capital no decorrer do tempo, podendo ser uma alternativa tanto para grandes produtores como para a agricultura familiar. De olho no mercado em expansão, a Emater DF tem auxiliado produtores no plantio de lúpulo na região. De acordo com a Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo, o país possui cerca de 114 produtores da planta, em mais de 90 municípios de 13 estados. Isso representa um aumento de 40% em relação ao que foi mapeado em 2022. Temos ao todo quase 112 hectares de área cultivada, que representa um aumento de mais de 100% em relação também ao ano anterior. E o volume de produção hoje no Brasil é de 88 toneladas, que também representou um aumento de 200%. E o Brasil trabalha com a perspectiva de se tornar, em um período também de dois anos, o maior produtor do insumo cervejeiro na América do Sul. Nós já temos mapeado também a entrada de muitos outros produtores, projetos cada vez maiores, então a cultura do lúpulo tem um potencial enorme de crescimento aqui no Brasil. Em uma das ações que visam estimular o cultivo e mercado da planta no Distrito Federal, a Emater DF realizou a primeira edição do Dia de Campo sobre a produção do lúpulo. A Emater começou a trabalhar a cultura do lúpulo, primeiro pela curiosidade de muitas pessoas buscando a gente para saber sobre a cultura, o valor de venda dele ser um produto bom, e o mercado ser altamente demandante de produtos de qualidade. O evento contou com a participação de cerca de 60 produtores na região do Gama. No encontro, eles aprenderam na prática questões como plantio, tratos culturais e potenciais da produção do lúpulo. Então a gente já está vindo com toda uma bagagem dessa associação, trazendo para cá para o Distrito Federal. A gente está vendo a possibilidade de produção de lúpulos aqui no Centro-Oeste, já que ela é uma cultura de clima temperado. Então eu queria ter conhecimento das condições de produção dela numa região como a nossa. O produtor rural João Marcos é um dos exemplos de produtores que estão investindo na plantação de lúpulo. Ele se interessou pelo mercado promissor da planta. A gente foi construindo conhecimento, então semanalmente, mensalmente, o Clayton, que é o agrônomo da Emater, vinha aqui, eu passava muito conteúdo, ele aprendia aqui, me ensinava alguns manejos novos, até que nessa safra a gente aplicou o manejo 100% criado pela Emater. Todo mundo vê o lúpulo, às vezes na cerveja, mas não tem ideia de como é que é o plantio, qual é o tamanho da estrutura, como é o investimento e como é o seu manejo. Então esse dia de campo foi trazer para a realidade dos agricultores a plantação de lúpulo. e é despertar o interesse para a gente conseguir novos produtores e assim, às vezes, caminhar para uma cooperativa, melhorando até o mercado cervejeiro local.